Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no col Ui, adoro, ui, adoro Pão Pão Meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu Oi, 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 oi I think it's gonna work Seems to be working Pão Pã90 Sağ ol Aí, aşağıya kadar Sağ ol Aşigator A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL